4. A jactância da carne, o outro lado da carne, existem só as obras da carne que mencionamos até agora, ou há outras obras carnais? Os pecados da carne que temos feito notar até aqui são as paixões do corpo humano. 5. Mas agora devemos fixar nossa atenção em outro aspecto da carne. Recordarão que, anteriormente afirmamos que a carne consiste nas obras da alma assim como também as paixões do corpo. 6. Até agora só falamos sobre a parte do corpo, deixando quase sem tocar a parte da alma. E, totalmente certo que o crente deve desprender-se dos pecados do corpo, mas também tem que opor-se às obras de sua alma, porque os olhos de Deus são tão corruptas como os pecados do corpo. 7. Segundo a Bíblia, as obras da carne são de duas categorias, embora ambas sejam da carne, as más e as hipócritas. A carne não somente pode produzir pecados repelentes mas também condutas louváveis, não só o baixo e o ruim mas também o elevado e o nobre, não só as paixões picaminosas mas também a boa intenção. 8. É a esta segunda parte que vamos nos dedicar agora. 9. A Bíblia emprega a palavra, carne, para descrever a vida ou a natureza corrupta do homem, que abrange a alma e o corpo. No ato Criador de Deus, a alma foi colocada entre o espírito e o corpo, ou seja, entre o que é celestial ou espiritual e o que é terrestre ou físico. 10. Seu dever é administrá-los de acordo com a função de cada um, conforme a sua adequação, mas mantendo-os intercomunicados, para que, por meio desta perfeita harmonia, o homem possa finalmente alcançar a plena espiritualidade. 11. Desgraçadamente, a alma cedeu à tentação que surgiu dos órgãos físicos, escapando assim da autoridade do espírito e aceitando o controle do corpo. 12. Em consequência, a alma e o corpo ficaram unidos para ser a carne. A carne não só está, livre do espírito, mas também é totalmente contrário ao espírito. Por isso a Bíblia afirma que a carne luta contra o espírito e gálatas. 5. 17. A oposição da carne contra o espírito e contra o espírito santo é dupla. 1. Pecando, se rebela contra Deus e infringe a lei de Deus, e 2. Fazendo o bem, obedece a Deus e segue a vontade de Deus. Naturalmente, o elemento corporal da carne, cheio de pecado e de paixões, não pode fazer outra coisa senão expressar-se em muitos pecados, entristecendo o espírito santo. A parte da carne que a alma, no entanto, não está tão poluída como o corpo. A alma é o princípio de vida do homem, é seu eu próprio, e consta das faculdades da vontade, da mente e da emoção. Do ponto de vista humano, as obras da alma podem não ser todas mas simplesmente se centram no pensamento, na ideia, no sentimento e nas preferências e aversões da pessoa. Embora todos estes se concentrem no eu, não são necessariamente pecados poluentes. A característica básica das obras da alma é a independência ou autodependência. Embora a parte da alma não esteja tão poluída como a parte corporal, mesmo assim é contrário ao espírito santo. A carne, põe o eu no centro e leva a vontade própria acima da vontade de Deus. Pode servir a Deus, mas sempre segundo sua ideia, não segundo a ideia de Deus. Fará o que seja bom a seus olhos. O eu é o princípio que está detrás de cada ato. Pode ser que não cometa o que o homem considera pecado. Pode ser, inclusive, que tente cumprir os mandamentos de Deus com todas suas forças. Entretanto, o eu, nunca deixa de estar no coração da atividade. Quem pode desentranhar a falsidade e a vitalidade deste eu? A carne não só se opõe ao espírito, pecando contra Deus, mas também tentando serví-lo e agradá-lo. Opõe-se ao espírito santo e o apaga, apoiando-se em sua própria força, em vez de confiar por completo na graça de Deus e deixar-se levar pelo espírito. Podemos encontrar muitos crentes ao nosso redor que, por natureza são bons, pacientes e afetuosos. Agora bem, o que o crente odeia é o pecado. Em consequência, se pode livrar dele das obras da carne descritas em Gálatas 5, versículos 19 a 21, então se sente satisfeito. Mas o que o crente admira é a justiça. Em consequência, se esforçará em agir corretamente, desejando possuir os frutos de Gálatas 5, versículos 22 e 23. Entretanto, o perigo se encontra aqui, porque o cristão não chegou a aprender a aborrecer a sua carne em sua totalidade. Deseja simplesmente livrar-se dos pecados que surgem dela. Sabe como resistir um pouco às ações da carne, mas não vê que a própria carne, em sua totalidade, deve ser destruída. O que o engana é que a carne não somente pode produzir pecado, mas também pode fazer o bem. Se ainda fizer o bem é evidente que ainda está viva. Se a carne tivesse morrido definitivamente, a capacidade do crente de fazer o bem e de fazer o mal teria morrido com ela. Uma capacidade para operar coisas boas mostra que a carne ainda não morreu. Sabemos que os homens originalmente pertencem à carne. A Bíblia ensina claramente que não há ninguém no mundo que não seja da carne, posto que todo pecador nasceu da carne. Mas, além disso, reconhecemos que muitos, antes de nascer de novo, e inclusive muitos que em toda sua vida nunca acreditaram no Senhor, fizeram e continuam fazendo muitas coisas louváveis. Alguns parecem ter nascido com o dom da amabilidade, da paciência ou da bondade. Observem o que o Senhor diz a Nicodemos, João. 3, 6. Apesar desse homem ser bom por natureza, mesmo assim o considera da carne. Isto confirma que a carne pode deveras fazer o bem. Na carta de Paulo aos Gálatas vemos outra vez que a carne pode fazer o bem. Havendo começado com o Espírito, estão terminando com a carne. 3, 3. Os filhos de Deus na Galáxia haviam caído no engano de fazer o bem com a carne. Tinham, começado no Espírito Santo, porém não continuaram assim para serem feitos perfeitos. Em vez disso, quiseram aperfeiçoar-se por meio de sua justiça, da justiça segundo a lei. Por isso o apóstolo lhes fez semelhante pergunta. Se a carne dos crentes Gálatas só tivesse podido fazer o mal, Paulo não teria que fazer uma pergunta assim, posto que eles mesmos saberiam de sobra que os pecados da carne não podiam aperfeiçoar em modo algum o que se começou com o Espírito Santo. Que desejassem aperfeiçoar com sua carne o que o Espírito Santo havia iniciado mostra que para alcançar uma posição perfeita dependiam da capacidade de fazer o bem de sua carne. Realmente tinham tentado fazer o bem com grandes esforços, mas o apóstolo nos mostra aqui que as boas ações da carne e as obras do Espírito Santo são dois mundos distintos. O que uma pessoa faz com a carne ou faz é ela mesma. Jamais se pode aperfeiçoar o que Espírito Santo começou no capítulo anterior. Pudemos encontrar o apóstolo dizendo outra coisa importante sobre o mesmo tema. Mas se torna edificar aquilo que derrubei, constitui-me a mim mesmo o transgressor 2 e 18. Assinalava-as que, tendo sido salvos e tendo recebido o Espírito Santo, ainda insistiam em conseguir a justiça segundo a lei, vs. 16, 17, 21, por meio de sua própria carne. Fomos salvos por meio da fé no Senhor e não por meio de nossas obras. Isto é o que se referia Paulo com as, coisas derrubadas. Sabemos que sempre tinha lançado por terra as obras dos picadores, considerando estas ações sem absolutamente nenhum valor na salvação de uma pessoa. Se fazendo bem tentamos, voltar a construir essas coisas, que tínhamos destruído, então, segundo Paulo, demonstramos que somos transgressores. O apóstolo nos está dizendo que da mesma maneira que um pecador não pode salvar-se por seus próprios esforços, do mesmo modo que fomos regenerados não podemos ser aperfeiçoados por meio de nenhuma boa ação de nossa carne. Que inúteis continuam sendo essas ações? Romanos 8 sustenta que, os que estão na carne não podem agradar a Deus v. 8. Isto implica que os carnais tentaram agradar a Deus, embora sem êxito. Certamente, isto se refere especificamente às boas ações da carne que fracassam por completo em agradar a Deus. Agora, vamos conhecer, em profundidade, precisamente o que a carne pode fazer. É capaz de realizar boas ações, de fazê-las com competência. Frequentemente concebemos a carne sob o aspecto de suas paixões e concupiscências, e por conseguinte a consideramos categoricamente poluída, sem ver que compreende mais que o aspecto das paixões. Mas as atividades das variadas faculdades da alma não têm por que ser tão poluídas como as paixões. Além disso, a palavra, paixão, tal como às vezes é utilizada na Bíblia, não tem nenhum sentido de contaminação, como, por exemplo, na luta da carne, com paixão, contra o Espírito, e do Espírito contra a carne em Gálatas 5.17. Vemos que o Espírito também tem paixão, contra a carne. Neste, exemplo, paixão simplesmente transmite a ideia de um desejo intenso. Tudo o que uma pessoa é capaz de fazer antes da regeneração simplesmente é um resultado dos esforços da carne. Por isso pode fazer o bem, como também pode fazer o mal. O engano do crente reside precisamente aqui, em que só sabe que o mal da carne deve ser destruído, mas ignora que tem que acontecer o mesmo com o bem da carne. Desconhece que a virtude da carne é da carne tanto quanto a sua maldade. A carne permanece sendo carne, seja boa ou seja má. O que põe um cristão em perigo é sua ignorância ou sua rejeição em enfrentar a necessidade de desprender-se de tudo da carne, inclusive do que é bom. Deve reconhecer categoricamente que o bom da carne não é em nada melhor que o mal, posto que ambas as coisas pertencem à carne. Se não se enfrentar com a carne boa, um cristão não pode esperar ser livre de domínio da carne jamais. Porque se deixar que sua carne faça o bem, logo a encontrará obrando o mal. Se não destruir sua virtude, sem dúvida alguma teremos que nos enfrentar com sua maldade. A natureza das boas obras da carne. Deus se opõe à carne energicamente porque a conhece por completo sua condição autêntica. Deseja que seus filhos se libertem por completo da velha criatura e experimentem plenamente a nova. Seja boa ou má, a carne ainda é carne. A diferença entre o bem que provém da carne e o bem que surge da nova vida é que a carne sempre tem eu no centro. É o meu eu que pode fazer, e faz, o bem, sem necessidade de confiar no Espírito Santo, sem necessidade de ser humilde, de esperar em Deus, de orar a Deus. Posto que é o eu quem quer, penso e faço sem necessidade de Deus, e que, em consequência, considero o quanto melhorei, a altura que cheguei com o meu próprio esforço, então não é inevitável que eu me atribua glória? É evidente que estes atos não levam as pessoas a Deus. Em vez disso, enchem o eu. Deus quer que todos venham a ele num espírito de absoluta dependência, totalmente submissos a seu Espírito Santo e esperando humildemente nele. Algo bom da carne que gira em torno do eu é uma abominação aos olhos de Deus, porque não procede do Espírito de vida do Senhor Jesus, mas sim do eu, e glorifica o eu. O apóstolo afirma solenemente em sua carta aos filipenses que ele, não põe sua confiança na carne 3, 3. A carne tende a ser confiante em si mesma. Como são tão capazes, os carnais não precisam confiar no Espírito Santo. Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, mas quanto um crente confia na sua própria sabedoria. Pode ler e pregar a Bíblia, pode escutar e acreditar a palavra, mas faz tudo com o poder de sua mente, sem a mínima necessidade de depender totalmente da instrução do Espírito Santo. Em consequência, muitos acreditam possuir toda a verdade, quando simplesmente conseguiram o que têm escutando outros ou estudando a Bíblia. O que é do homem ultrapassa em muito o que é de Deus. Não tem o coração aberto para receber sua instrução ou para esperar no Senhor, que ele lhes revele sua verdade em sua luz. Cristo crucificado também é o poder de Deus. Mas quanta confiança em si mesmo há no serviço cristão. Realizam-se mais esforços em planejar e em preparar, do que em esperar no Senhor. Dedica-se, o dobro de tempo a preparar a exposição e a conclusão de um sermão do que a receber o poder do alto. Mas todas estas obras são mortas aos olhos de Deus, não pelo fato de que não se proclame a verdade, ou que não se confesse a pessoa e a obra de Cristo, ou não se busque a glória de Deus, mas sim pela confiança na carne. Quanto a ênfase colocamos na sabedoria humana e nos esforçamos por achar argumentos satisfatórios em nossas mensagens, e como procuramos ilustrações apropriadas e outros meios variados para comover, e empregamos sábias exortações para induzir os homens a que tomem decisões. Mas onde estão os resultados práticos? Até que ponto confiamos no Espírito Santo e até que ponto confiamos na carne? Existe mesmo algum poder na velha criatura que possa capacitar as pessoas a herdar algo na nova criatura? Como já dissemos, a segurança e a confiança em si mesmo são as brechas das boas obras da carne. Para a carne é impossível descansar em Deus. É muito impaciente para tolerar qualquer demora. Enquanto se considerar forte nunca confiará em Deus. Mesmo nos momentos de desespero, a carne continua fazendo planos e procurando uma saída. Nunca tem a sensação de dependência total. Isso pode ser uma indicação para o crente saber se uma obra é ou não é da carne. Tudo o que não for resultado de esperar em Deus, de confiar no Espírito Santo, é da carne sem dúvida alguma. Tudo o que uma pessoa decide segundo seu critério em lugar de procurar a vontade de Deus, surge da carne. Sempre que há ausência de uma confiança absoluta, isto é obra da carne. Agora entendam, as coisas que se façam podem não ser más ou equivocadas. De fato podem ser boas e piedosas, como ler a Bíblia, orar, adorar, pregar, mas se não são feitas num espírito de total confiança no Espírito Santo, então tudo é obra da carne. A velha criatura está disposta a fazer qualquer coisa, inclusive submeter-se a Deus, contanto que se lhe permita viver e permanecer ativa. Por muito boas que, possam parecer as ações da carne, ou eu, oculto ou visível, sempre aparece no horizonte. A carne, jamais admite sua debilidade nem reconhece sua inutilidade, inclusive embora se evidencie seu fracasso até o ridículo, a carne continua acreditando firmemente em sua capacidade. Tendo começado com o Espírito, terminarão com a carne. Isto põe à vista uma grande verdade. Uma pessoa pode começar bem, no Espírito, e mesmo assim não continuar por esse caminho. Nossa experiência confirma o fato da relativa facilidade com que uma coisa pode começar no Espírito mas terminar na carne. Frequentemente ocorre que o Espírito comunica uma verdade e que, apesar disso, em pouco tempo esta verdade se converte em uma jactância da carne. Os judeus cometeram este mesmo engano. Com que frequência, quando se trata de obedecer ao Senhor, de negar de novo o eu, de receber poder para salvar almas, uma pessoa pode confiar seriamente no Espírito Santo no início, mas, em pouco tempo esta mesma pessoa converte a graça de Deus em sua própria glória, considerando o que é de Deus como se fosse dele. Ocorre o mesmo com nossa conduta. Por meio da obra do Espírito Santo há, no princípio, uma poderosa transformação na vida de uma pessoa, que faz que ama o que antes odiava e que odeia o que antes amava. Entretanto, pouco a pouco o eu, começa a introduzir-se sorrateiramente. A pessoa, interpreta cada vez mais estas mudanças como êxitos próprios e chega a admirar-se, ou se torna indiferente e gradualmente atua segundo eu em lugar de confiar no Espírito Santo. Há milhares de coisas na experiência do crente que começam bem, no Espírito, mas que desgraçadamente terminam na carne. Porque muitos filhos queridos de Deus procuram desejosos uma consagração absoluta e desejam impacientes mais vida abundante e apesar disso fracassam. Frequentemente, ao escutar as mensagens, ao conversar com pessoas, ao ler livros espirituais ou a orar em privado, o Senhor lhes dá a conhecer que é perfeitamente possível ter uma vida de plenitude no Senhor. Os faz perceber a simplicidade e a beleza de uma vida semelhante e não vêem nenhum obstáculo em seu caminho que os impeça de consegui-la. Verdadeiramente experimentam uma benção, poder e glória como nunca antes. Oh, que maravilhoso! Mas ai! Logo se desvanece. Por quê? Como? É devido a que sua fé não é perfeita? Ou sua consagração não é absoluta? Por certo sua fé e sua consagração ao Senhor são plenas. Então, por que, semelhante fracasso? Por que razão se perde a experiência e como se pode recuperar? A resposta é simples e precisa. Confiam na carne e tentam aperfeiçoar por meio da carne o que começou no Espírito. Substituem o Espírito pelo El. Eu deseja ir à frente e ao mesmo tempo espera que o Espírito esteja a seu lado para o ajudar. A posição e a obra do Espírito foram substituídas pelas da carne. Há ausência de uma dependência total da direção do Espírito. Também há ausência de uma espera no Senhor. Tentar segui-lo sem negar o eu é a raiz de todos os fracassos. Os picados resultantes, se um crente estiver tão seguro de si próprio que se atreve a completar a tarefa do Espírito Santo com a energia da carne, jamais alcançará uma maturidade espiritual completa. Em lugar disso chegará, um momento em que os pecados que antes tinha superado voltarão a aparecer nele com força. Não se surpreendam com o que estão lendo. É coisa bem conhecida que sempre e em qualquer lugar em que a carne sirva a Deus, ali e naquele momento o poder do pecado se reforça. Por que os orgulhosos fariseus se fizeram escravos do pecado? Acaso não foi porque estavam muito convencidos de sua justiça e serviam a Deus com muito zelo? Por que o apóstolo repreendeu os gálatas? Por que manifestavam as ações da carne? Não era, por que desejavam estabelecer sua própria justiça pelas obras e para aperfeiçoar pela carne a obra que tinha começado o Espírito Santo? O maior descuido que os cristãos cometem na vitória sobre o pecado se encontra no fato de não usar o meio adequado para prolongá-la. Em vez disso tentam perpetuar a vitória com suas obras, sua decisão e sua firmeza. Podem ter êxito momentaneamente. Entretanto, não passará muito tempo sem que vejam que voltam para seus pecados de antes, que possivelmente difiram na forma, mas não na essência. Então se afundam no abatimento, ao chegar à conclusão de que o triunfo persistente é impossível de alcançar, ou então tratam de ocultar seus pecados sem confessar sinceramente que pecaram. E então, o que é que causa este fracasso? Da mesma maneira que a carne lhes dá a força para operar corretamente, também lhes dá o poder para pecar. Sejam bons ou maus, todos seus atos são expressões da mesma carne. Se não damos a carne oportunidade de pecar, ela está disposta a fazer o bem, e embora lhe dê oportunidade de fazer o bem, logo voltará a pecar. Aqui Satanás engana os filhos de Deus. Se os crentes mantivessem normalmente a atitude de ter a carne crucificada, Satanás não teria nenhuma oportunidade, porque, a carne é o ateliê ou oficina de Satanás. Se toda carne, não só uma parte, estiver realmente sob o poder da morte do Senhor, Satanás ficará totalmente sem trabalho. Por isso ele está disposto a permitir que levemos a parte pecaminosa de nossa carne à morte, se pudermos enganar para que retenhamos a parte boa. Satanás, sabe perfeitamente que se a parte boa permanecer intacta, a vida da carne ficará preservada. Ainda, terá uma cabeça de ponte com a qual prosseguirá sua campanha para recuperar o território que perdeu. Ele sabe muito bem que a carne pode vencer e recuperar sua vitória no reino do pecado, se a carne conseguir excluir o Espírito Santo no que diz respeito ao serviço a Deus. Isto explica por que muitos cristãos tornam a servir ao pecado depois de ter sido libertos. Se o Espírito não mantiver realmente um controle total e constante em questão de adoração, não poderá manter o domínio na vida diária. Se eu não me neguei por completo diante de Deus, não posso me negar diante dos homens, e por causa disto não posso vencer meu ódio, mau gênio e egoísmo. Estas duas coisas são inseparáveis. Por causa de sua ignorância desta verdade, os crentes da Galáxia chegaram a morder-se e devorar-se uns aos outros gálatas. 5.15. Tentaram aperfeiçoar pela carne o que tinha começado no Espírito Santo, porque desejavam, fazer um bom papel na carne, para, poder glorificar-se em sua carne 6.12, minutos e 13 segundos. Evidentemente, seus êxitos em conseguir fazer o bem com a carne eram muito escassos, enquanto que seus fracassos em vencer o mal eram numerosos. Não percebiam que, enquanto servissem a Deus com suas forças e suas ideias, indubitavelmente serviriam ao pecado na carne. Se não proibiam a carne que fizesse o bem, não podiam impedi-la de que fizesse o mal. A melhor maneira de não pecar e não fazer o bem com o eu. Ao desconhecer a absoluta corrupção da carne, os crentes gálatas, em sua necessidade, desejavam usá-las sem reconhecer que há a mesma corrupção na carne ao gabar-se de fazer o bem que ao seguir as más paixões. Não podiam fazer o que Deus queria que fizessem, porque por um lado tentavam realizar o que o Espírito Santo tinha começado, e pelo outro tentavam inutilmente livrar-se das paixões da carne. Não podiam fazer o que Deus queria que fizesse o bem que a carne. Não podiam fazer o bem que a carne.